Uma das comédias mais bacanas dos anos 80 é Um Morto Muito Louco. Nela, dois amigos ambiciosos são convidados a passar um fim de semana na casa de praia do chefe deles. Chegando lá, o encontram morto. Mas para não perderem o fim de semana, fingem para todo mundo que ele está vivo, colocando maquiagem, chapéu e óculos escuros nele e carregando o defunto em pé. A mesma coisa vinha acontecendo nos últimos quatro anos com Joe Biden. A velha imprensa fez de tudo para parecer que Biden estava bem, cheio de energia e saudável. Mas cada vez mais a gente percebia que tinha algo esquisito aí. Só que ontem, no debate com Trump, não deu mais para disfarçar. Sem a maquiagem, os óculos escuros e a imprensa carregando o cadáver para lá e para cá, ficou claro que Biden e sua candidatura estão mortos-vivos. E a Globo News ficou em clima de velório. Donald Trump, se estivesse no Brasil, seria processado por desrespeitar o Estatuto do Idoso. Ele deu uma surra no Joe Biden ontem, durante o debate na CNN. O que é até uma covardia. Biden não conseguia falar, não conseguia terminar raciocínios. Ele não conseguia nem andar, tendo que ser levado por sua mulher, a janja americana. A CNN norte-americana, onde foi realizado o debate, até tentou ajudar, escalando uma dupla com o histórico de críticas a Trump para moderar o debate. Mas não adiantou. Houve até um momento bem parecido com algo que rolou aqui no Brasil. Presidente Trump, existe uma preocupação específica a seu respeito. O senhor promete essa noite que, apesar de todos os desafios jurídicos, o senhor vai aceitar os resultados das eleições, independente de quem vencê-la? E o senhor vai dizer hoje que violência política, de qualquer forma, é inaceitável? Bom, eu não precisaria dizer isso, mas é claro que eu acredito nisso. Com o intuito de tirar esse estresse, tirar a intranquilidade desse momento eleitoral do Brasil, o senhor não quer aproveitar essa oportunidade diante de milhões de brasileiros para assumir um compromisso eloquente de que vai respeitar o resultado das urnas, seja ele qual for? Seja qual for, eleições limpas serão, devem e têm que ser respeitadas. O debate nem deveria ser chamado de debate, e sim de me-bate. Trump surrou o Biden. Na verdade, foi como uma luta de boxe em que um dos pugilistas já entra zonzo e quase nocauteado. E aí foi uma sequência de cenas em que o Biden mostrou que não tem a menor condição de concorrer à presidência. Imagine, então, de ser presidente pelos próximos quatro anos. A US$2 trilha taxa benefited a very wealthy. O que eu vou fazer é fixar a taxa. Por exemplo, nós temos 1,000 bilionários em América, e o que está acontecendo? Eles estão em uma situação em que eles, em fato, pagam 8.2% em taxas. Se eles apenas pagam 24%, 25%, ou seja um dos números, eles gastam R$500 milhares, R$1 bilhares, eu diria, em um 10-year periodo. Sejam razem com os gastos, sejam todos os matos, Mano, a cara do Trump, parece o meu cachorro Nero tentando me entender. Eu gostei por demais do Biden travando igual um notebook da Positivo com o Intel Celeron com 2 GB de RAM e HD de Windows 2010. Sinceramente, por mais divertido que seja ver o esquerdista apanhar, eu achei o espetáculo meio degradante. O cara está tendo a senilidade dele exposta para todo mundo. Isso é ruim para ele e também é ruim para o Ocidente. Imagina o Putin, o Kim Jong-il e o Xi Jinping assistindo a isso, se sentem mais à vontade para pintar e bordar no mundo. Mas aí, depois do debate, chega a parte mais gostosa. O desespero e a choradeira dos jornalistas canhotos. Começou com os americanos. Se alguém na América pensa que isso foi minimamente um debate aceitável por Joe Biden, eu estou vivendo em um universo paralelo. Isso foi um desastre completo para o presidente Biden desde o momento que ele saiu até a declaração final. O maior problema para os democratas é o aborto. E ele não podia dar uma resposta. Ele deu uma resposta, um três. Ele não conseguia nem dar uma resposta coerente sobre a maior questão para os democratas esta noite. A Fox News, mais de direita, fez uma observação muito interessante. A CNN brasileira não disfarçou o nervoso. E, claro, o prato principal tinha que ser a Globo News. Guga Chakra se descabelou de tristeza. Olha, Márcio, aqui nos Estados Unidos o clima é de desânimo geral com esse debate. Inclusive, eu queria chamar aqui uma mensagem que eu vi no X no antigo Twitter, de uma americana dizendo o seguinte, olha, se você mora em outro país, por favor, desliga a televisão porque esse é o nosso drama privado de família e a gente prefere que você não veja essa humilhação. Então, esse tipo de reação que eu tenho visto por aqui. E, claro, o prato principal tinha que ser a Globo News. Guga Chakra se descabelou de tristeza. Uma performance catastrófica do Joe Biden, para dizer o mínimo, que gera até questionamentos sobre a capacidade de ele continuar na corrida eleitoral. O Trump foi o Trump de sempre, falando uma série de inverdades, mas demonstrando muita energia. Faltou um violino de fundo. Aliás, quem entende de leitura de postura corporal, não tem como não rir disso. E não custa lembrar, em verdade, são as coisas que a Lula News divulga. Jorge Bontual também chorou. O Biden tinha uma única tarefa nesse debate, única, que era provar que ele não está senil. E ele fracassou. Ele não conseguiu. Ao contrário, ele deu a pior performance que ele já deu até agora. A Sandra lembrou o discurso do Estado da União, onde ele brilhou. Ele estava super ágil, ele estava cheio de energia, ele falou muito bem, ele deu um show. Desde então, ele tem mostrado, em várias situações, que ele está claudicante, que ele está com dificuldade de falar. Mas parecia que era uma coisa que podia ser só uma impressão. Mas hoje, em uma hora e meia, foi uma tortura assistir o Biden, porque ele ficava de boca aberta olhando para o Trump. Ele estava completamente perdido, o olhar perdido. Ele começava a falar e se perdia. Ele tinha dois minutos para falar, depois de um minuto ele calava a boca. A mediadora tinha que dizer, mas você tem mais 45 segundos, você tem mais 40 segundos. Aí ele tentava falar mais um pouco e não conseguia ser coerente. Ele foi incoerente nas respostas. Mesmo que ele tivesse voz, que ele não tinha, a gente não conseguia entender nada do que ele estava falando. Mesmo que ele tivesse voz, ele não tinha coerência. Ele se perdia nas frases. Ele não conseguia terminar um raciocínio. Foi uma tortura assistir uma pessoa que, infelizmente, está numa fase da vida em que ele já não tem mais a capacidade cognitiva que ele devia ter. Ele não tem mais. Ele está senil. É uma coisa, assim, tristíssima de assistir. Pois é, o Jorge Pontual está atrasado. Só uns quatro anos. Percebeu agora que o Biden está senil. Daqui a dois anos ele começa a perceber que o Lula também está gaga. A comentarista e clone da Eliane Canhotete, Sandra Coutinho, também não aguentou e entregou os pontos. Guga, desesperador, catastrófico é uma palavra muito bem escolhida. O Biden não conseguia concluir uma linha de raciocínio. Ele teve muita dificuldade de se expressar. Ele teve muita dificuldade de projetar a voz. Ele gaguejou muito. Muita gente sabe que ele era gago, que ele conseguiu domar a gagueira dele, mas hoje ele não era um problema apenas de articulação. Acho que todos nós concordamos aqui. Era um problema de linha de raciocínio. Quem estava assistindo o debate para tentar entender as políticas de cada um dos candidatos não conseguiu entender o que o presidente Biden falou hoje à noite. Eu queria fazer uma rápida comparação com a gente, nós três também acompanhamos aqui, o discurso do Estado da União, que foi aquele discurso que é anual, todo presidente tem que fazer e no qual o presidente Joe Biden se saiu bem. O clima é de melório, minha gente. Curioso, vocês precisaram desse debate para chegar a essa conclusão ou apenas não dá mais para tentar negar? Desde a eleição anterior já se percebia o estágio avançado de senilidade do Biden, mas assim como o apoio dado ao ladrão brasileiro, o que importava mesmo era tirar o então presidente do cargo, né? O mais engraçado é ver a militância de redação descobrindo agora que o presidente democrata dos Estados Unidos é um senhor incapaz mentalmente, senil, perdido, algo que nós aqui, os criadores de fake deals, já sabíamos há quatro anos. Imprensa para quem, se ela sempre chega depois? De todo jeito, a internet se divertiu com um circo pegando fogo. E aí De todo jeito, a internet se divertiu com um circo pegando fogo. E aí Normalmente, tudo o que acontece é um circo pegando fogo. O que acontece na política dos Estados Unidos se repete dois anos depois aqui. Foi assim com a eleição de um presidente conservador em 2016 e 2018, com a eleição estranha de um esquerdista senil em 2020 e 2022 e até com a invasão de prédios do governo em 2021 e 2023. Vai por mim, essa vergonha em público do presidente esquerdista vai se repetir em 2026. Lula está indo no mesmo caminho do Biden, perdendo os filtros, falando muitas bobagens. E a Globo News vai chorar igualzinho. Imagina a Daniela Lima fazendo o papel do Guga Chakra. Eu não perco por nada desse mundo. Até o debate de ontem, se alguém comentasse sobre a senilidade do Biden, era logo chamado de espalhador de desinformação, criador de fake news da extrema direita. Se fosse no Brasil, eu não tenho dúvidas de que o STF, o TSE e a Daniela Lima iriam considerar essa opinião como um crime e um ataque organizado da extrema direita às instituições democráticas. Só que ontem à noite, o planeta inteiro viu Joe Biden sem o filtro que a velha imprensa aplicou nele pelos últimos anos. Não teve como disfarçar. Fica uma certeza, esse pessoal escondeu a verdade de todo mundo durante os últimos quatro anos. Como no final de um morto muito louco, finalmente os funcionários do morto são desmascarados. Todo mundo já sabe da farsa. A verdade é que Biden está muito ultrapassado, debilitado, não confiável e incapaz. Igual a imprensa que o defende. Por favor, me ajuda. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Obrigada. Obrigada.